Avaliador premiado, será que ele realmente confiava? Será que esse aplicativo dá pra se confiar e tentar fazer uma renda extra? Nesse vídeo eu vou revelar toda a verdade pra você porque eu comprei, eu testei e tô utilizando ele por 30 dias, que é o momento exato que eu tô fazendo esse vídeo aqui pra você. E eu vou falar alguns detalhes, algumas mentiras que eu vi por aí antes de comprar ele e tudo mais. E quanto que eu consegui colocar no meu bolso, que é o principal. Então presta muita atenção, tá? Porque tem muita enganação por aí, tem, a gente sabe que tem muito golpista na internet. Então eu vou revelar pra vocês se pra mim tá valendo a pena, lembrando que é a minha opinião, beleza? Mas antes de começar o vídeo eu já vou falar de um golpe que tá acontecendo de pessoas que não estão nem conseguindo comprar o Avaliador premiado por falta de informação, tá? Como ele é um aplicativo muito desejado, aí tem muitas pessoas buscando todos os dias, tem muita busca mesmo. Inclusive se você chegou até aqui porque você ouviu falar sobre ele, os golpistas começaram a clonar o site oficial. Eles fazem idêntico mesmo a página oficial e na hora que a pessoa vai fazer a compra ela perde o dinheiro dela e não tem pra onde pedir reembolso, não tem pra onde pedir ajuda, tá? Por trás daquele anúncio era um golpista e ele não vai devolver. Então eu vou deixar o link do site oficial de onde eu comprei o Avaliador premiado aqui na descrição do vídeo e também fixado no comentário pra você não ter esse tipo de dor de cabeça e evitar de fazer assim, ó. Quase que literalmente arrasgar o seu dinheiro. Então dado esses alertas importantes, bora pro vídeo. Eu vou tentar ser o mais breve possível pra esse vídeo não ficar aquele vídeo cansativo, longo, mas que você entenda de uma vez por todas como que funciona o aplicativo do Avaliador premiado, tá? Então como eu falei, ele é um aplicativo, você não vai precisar ficar acessando o site e tudo mais onde você baixa no seu celular, tanto pro iPhone quanto pra outros celulares convencionais os dois sistemas operacionais trabalham normalmente, tá? E não, não ache que você não vai ter que separar pelo menos os 10, 15 minutinhos do seu dia pra você colocar a mão na massa ali que é muito fácil, tá? Não vai ganhar dinheiro parado, tá? Esse é um dos mitos que eu vou desmistificar aqui agora já. Se você comprar o aplicativo e ficar parado lá não mexer, você não ganha dinheiro. Você tem que fazer umas micro tarefas todos os dias pra você ter uma renda legal que depois eu vou falar pra você que eu me surpreendi com a renda que eu consegui fazer nesses 30 dias. Mas você tem que ir disponibilizar uns 10, 15 minutinhos do seu tempo que a gente sabe que tempo é ouro, né? Ainda mais eu, por exemplo, que trabalho 10 horas por dia. Às vezes eu tiro 15 minutinhos do meu almoço ali ou na hora que eu vou dormir, que é o momento que eu tô mais tranquilo. E a praticidade, né? Se você tiver um celular, um acesso à internet e o aplicativo do avaliador premiado é tudo que dá pra você fazer ali pra você conseguir fazer uma renda extra, tá? Em 2023 nasceram algumas inteligências artificiais e tudo mais. A gente sabe que a tecnologia tá aumentando. E eu já sabia do potencial que tem a internet. Só que eu queria fazer o meu próprio teste, tá? Será que o que essas pessoas dizem é verdade? E se tratando de valores, eu ouvi muito exagero, sim, tá? Se você chegou nesse vídeo, não compra essa ideia que dá pra você ficar rico, rica, milionário, milionária, aposentado. Não dá, tá? Não dá pra você ganhar nem perto de 10 mil reais por mês, que é o que muita gente falou. E eu não sei o motivo que essas pessoas mentem descaradamente dessa forma, tá? Mas eu me surpreendi com o resultado, tá? Nesses primeiros 30 dias, fazendo avaliações ali de roupas, de marcas ali pra grandes empresas, eu consegui faturar 937 reais e 83 centavos, pra ser bem exato aqui pra você, porque como eu falei, pelo menos pra mim, tempo é vida, tempo é dinheiro. Então, eu tô desutilizando o meu tempo, mas eu achei que vale muito a pena pelo fato da praticidade, tá? Não é um trabalho pesado, você não tem que acordar cedo, passar frio, deixar sua família. Se você ainda não tem uma fonte de renda, vale a pena pra você, porque você vai fazer quase mil reais variando ali, né? Tem pessoas que ganham mais, tem pessoas que ganham menos. E se você já trabalha como eu trabalho, você não vai precisar utilizar esse dinheiro, esse valor do seu bolso, do seu suor ali, que a gente sabe como é difícil conquistar dinheiro aqui no Brasil. Então, na minha opinião, vale muito a pena, mas você tem que ter essa ciência que você tem que disponibilizar um tempinho e tudo mais, e que você também não vai ganhar rios de dinheiro, beleza? Mas já ajuda bastante. Eu, por exemplo, consegui pagar o meu aluguel desse mês somente com as avaliações que eu fiz do avaliador premiado, tá? Segue esse passo a passo, evita de cair em golpe, fixa isso na sua cabeça que você nunca mais perde dinheiro na internet, tá? O link tá aqui na descrição do vídeo, fixado no primeiro comentário, e eu espero de coração ter te ajudado.